Tei, MC Tom das tatuagens, é o interior, mais preciso na localização, Ribeirão Preto Essa vai pro canal do meu maniguinho funk insano, tá? Vamos assim Vários menor na quebrada, sonhando em jogar bola, eu sonhando em ser advogado Pra livrar meus aliado, e o juiz foi comprado, mas essa é outra história É bom focar no que interessa e ver bem quem tá do seu lado Nada de fechar com o crime, corre desbaratinado Peço a segunda chance pra aqueles que estão privados Porque a mãe chora em casa, mulher sente saudade Filho cresce revoltado, com papai atrás das grades E o final você já sabe, não vai ter volta mais tarde Peixe desorientado, segue o cara do meu abate É, ao abate Como cantava sabotagem, criança aprende cedo a ter caráter Mas não é só uma letra pra muitos, é sem massagem Ainda tem uns corajoso, rá, uns corajoso não, já Uns desacreditado, pagar de malandrão Mas tem cara de quem geme nos assaltam Conheço esse tipinho, é papo de abandonar nós Quando o cheiro chega, ripou pra acreditar Que a vida louca não é o mundo mágico de orróis E quando a liberdade cantar, vai ser mais gostoso Que o uísque, água de coco, escordão de ouro Canela na água do mar e o vento no rosto E deixa as más linguas falarem que nós passou sufoco Passei então já era, é só não errar de novo Sabe que por alguns eu ponho a mão no fogo Porque nós é família e é um pelo outro Aproveita e se inscreve no canal Liguin Funk Insano É me citando as tatuagens É 016, tudo bem? Até aí Tchau Tchau